Fizeiro, Fizeiro de Oz Atende, vai Alô Alô Como é que você tá? Precisamos conversar Me dê só um minuto do seu tempo, por favor Eu não tô nada bem, sei que tô também Não pode negar Escuta, não é tão difícil assim de entender Ainda por você, vamos recomeçar Só por favor, não diz que acabou Eu te dei carinho, eu te dei valor Não diz que foi apenas os peguinhas, o que sempre foi amor Assim foi amor, eu me entreguei No final de tudo, olha o que eu ganhei Ganhei um pé na bunda, virei Agora tá na cara só quem amei Escuta, não é tão difícil assim de entender Ainda por você, vamos recomeçar Só por favor, não diz que acabou Eu te dei carinho, eu te dei valor E diz que foi apenas os peguinhas, o que sempre foi amor Assim foi amor, eu me entreguei No final de tudo, olha o que eu ganhei Ganhei um pé na bunda, virei Agora tá na cara só quem amei Agora tá na cara só quem amei Tá pegando pesado demais Se fosse eu, tinha voltado atrás Não tá dando a mínima pra mim Não me maltrate assim Agiliza eu Diz você, amor Diz você, amor Por favor Amor Me atende pelo amor de Deus Me atende pelo amor de Deus Guarda pro seu bem, meu amor Me atende pelo amor de Deus Ô minha dente, pelo amor de Deus Volta pro teu bem, meu amor meu Tá pegando pesado demais Se fosse eu, tinha voltado atrás Não tá dando a mínima pra mim Não me maltrate assim Agiliza aí Diz amor Por favor Amor Ô minha dente, pelo amor de Deus Ô minha dente, pelo amor de Deus Volta pro teu bem, meu amor meu Ô minha dente, pelo amor de Deus Ô minha dente, pelo amor de Deus Volta pro teu bem, meu amor meu Paredão adrenalina Paredão ótimos prime Paredão mão de ouro Tamo junto a misturar, meus meninos Vocês são moral Aqui tem sentido Piseiro Piseiro de ouro Queria saber se eu te amo ou não Tá tudo confuso aqui no meu coração Diz pra mim o que eu tenho que fazer Se o meu corpo trava quando eu vejo você Eu te amo sim Não é mentira, eu tento disfarçar Mas não consigo, eu fico bobo só de pensar Nós dois sorrindo juntos à luz do luar Eu te amo sim O tempo passa, não volta mais E cada dia que passa eu te amo mais Não é de hoje que eu tento deixar pra lá Quando vejo você com outro cara Me arrependo por eu não me decidir Era burro eu não sabia o que fazer E agora o que eu faço pra seguir Eu te amo sim Não é mentira, eu tento disfarçar Mas não consigo, eu fico bobo só de pensar Nós dois sorrindo juntos à luz do luar Eu te amo sim O tempo passa, não volta mais E cada dia que passa eu te amo mais Não é de hoje que eu tento deixar pra lá Quem eu quero enganar Marcelo Corolli, oficina do som Olá Rafinha! O gerinho das teclas Quando vejo você com outro cara Me arrependo por eu não me decidir Era burro eu não sabia o que fazer E agora o que é que eu faço pra seguir Eu te amo sim Não é mentira, eu tento disfarçar Mas não consigo, eu fico bobo só de pensar Nós dois sorrindo juntos à luz do luar Eu te amo sim O tempo passa, não volta mais E cada dia que passa eu te amo mais Quem eu quero enganar Oh, ah, 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 ah Olha o gordinho Olha o gordinho No biselo Oh, ah, 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 ah Quem eu quero é ganar Que burro não, tá parecendo um disco arranhado Na sua boca já ficou travado Vou mudar, vou mudar, mas nunca mudou A gente briga no supermercado, no estacionamento Na escolha do cardápio, no filme que tá vendo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastou, a gente transa mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgastou, a gente transa mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Dois perdidos no quarteto A gente briga no supermercado, no estacionamento Na escolha do cardápio, no filme que tá vendo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastou, a gente transa mas não faz amor A cama treme no supermercado, no estacionamento A cama treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Dois perdidos no supermercado, no estacionamento Alô da Galeria Massa de Minas Gerais Goiás, Goiás, Brasília Vamos chegar Piseiro, Piseiro, Piseiro Dior Ai que saudade de vocês O amor que a gente fez O tempo não pode apagar Te quero outra vez É difícil de perdoar alguém Que só te fez sofrer Mas a cama não pode negar Ninguém fez gostoso como a gente fez Tudo bem se você não quiser Mas foi só uma ideia aqui Mas pense aí Mas pense aí Me liga E se sentir saudades você liga Me manda um S.O.S. recaída Eu vou correndo te encontrar Me liga E se sentir saudades você liga Me manda um S.O.S. recaída E a gente vai se amar Me liga Ai que saudade de você Do amor que a gente fez O tempo não pode apagar Te quero outra vez É difícil de perdoar alguém Que só te fez sofrer Mas a cama não pode negar Ninguém fez gostoso como a gente fez Tudo bem se você não quiser Mas foi só uma ideia aqui Mas pense aí Mas pense aí Me liga E se sentir saudades você liga Me manda um S.O.S. recaída Eu vou correndo te encontrar Me liga E se sentir saudades você liga Me manda um S.O.S. recaída E a gente vai se amar Me liga Me liga Me liga Me liga Vai com calma aí Moça Acabei de terminar Hoje tô igual criança Assim fácil de enganar Será que não é melhor A gente dá uma segurada no momento Me conhece primeiro Eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo O medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijará Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Me fala aí se vale a pena Mas a gente se beijará Mas a minha vontade Só tá perdendo O medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijará Agora Ou eu vou ser mais um esquema Que cê dá um beijo E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Me fala aí se vale a pena Me fala aí se vale a pena Tem muitas coisas na vida da gente Que não dá pra explicar Você quer que eu te dê um exemplo Ou é melhor eu deixar pra lá Me sinto bom parar Não tem você poder falar Se arrepende mais não tem juízo Mas solta pouco pra me libertar E agora Eu vejo que você está chorando De solução Jogo fora Aquele amor que te fazia rir Quase toda hora Calejou 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 O meu coração já foi partido Mas se catizou Demorou 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 E agora E agora Eu vejo que você está chorando Tudo de solução Jogo fora Jogo fora Aquele amor que te fazia rir Quase toda hora Calejou 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 O meu coração já foi partido Mas se catizou Demorou Demorou Pra entender que não é todo mundo Que se tem amor Que se tem amor Foi a primeira vez que eu bebi E não liguei, e não lembrei Ontem até beijei Fechei os olhos e não te vi Não me arrependi Dava bom demais pra ser verdade Até tu cutucar minha saudade Tu quer fuder com a minha vida Quando tô quase te esquecendo tu me liga Você sabe que eu te amo Eu te quero tanto, não nego recaída Tu quer fuder com a minha vida Quando tô quase te esquecendo tu me liga Quem sabe que eu te amo Eu te quero tanto, não nego recaída Um abraço pra galera do Star Drinks Ailton da Dega Ava bom demais pra ser verdade Até tu cutucar minha saudade Tu quer fuder com a minha vida Quando tô quase te esquecendo tu me liga Você sabe que eu te amo Eu te quero tanto, não nego recaída Tu quer fuder com a minha vida Quando tô quase te esquecendo tu me liga Você sabe que eu te amo Eu te quero tanto, não nego recaída Ano do Piauí, Bahia, Maranhão Um abraço do Gordinho do Cruzeiro Eu te quero tanto, não negocio Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Piseiro de Oz Mais apaixonado por mim, ok? Aqui tem sítio mesmo Piseiro Piseiro de Oz Piseiro de Oz Eu juro, eu não menti quando falei pra você Eu te amava e não queria te perder Eu sei que não tá sendo fácil Eu sei que tá sendo complicado Até parece que eu não quero mais você Até parece que eu quero te perder Mas eu vou deixar seguir seus passos Esquecer o gosto dos seus labios Me fala alguma coisa Não nega a sua voz Eu sei que é difícil Entender que já não existe nós Beijo Beijo Machucado Coração Sagrado Apaixonado Beijo Seus abraços Seus sorrisos Beijos que me arrancam pedaços Vejo Que foi bom Mesmo tudo tendo acabado Vejo Que contempo Que contempo As feridas Do meu peito Fechado Me fala alguma coisa Não nega a sua voz Não nega a sua voz Eu sei que é difícil Entender que já não existe nós Beijo Beijo Machucado Machucado Coração Sagrado Apaixonado Beijo Seus abraços Seus sorrisos Que me arrancam pedaços Vejo 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 Que foi bom Mesmo tudo tendo acabado Vejo Que contempo As feridas Do meu peito Fechado Fechado Oh 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 Piseiro de Oz Esse é o Piseiro de Oz, mais apaixonado como o rei Aqui tem sentimento, chama a Rafinha Piseiro, Piseiro de Oz Caí na ilusão de um falso amor E jurou me amar, mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recordar Me apaixonei sem menos ficar O primeiro encontro não deu muito certo Me falou que seus pais estavam por perto Na realidade sei que nunca deu Você foi embora e me disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou um homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou um homem de verdade A cara sem sua metade Inverno sem frio, verão sem calor E assim que eu me sinto, senti meu amor Caí na ilusão de um falso amor Que jurou me amar, mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recordar Me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo E falou que seus pais estavam por perto Na realidade sei que nunca deu Na realidade sei que nunca deu Você foi embora e me disse adeus Eu sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou um homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou um homem de verdade A cara sem sua metade Inverno sem frio, verão sem calor E assim que eu me sinto, senti meu amor Oh, graças a Deus, Gabriel Olha o gordinho e fala de amor Prepara os pés Oh, oh É o fluxo dele Me desculpe amor Você me machucou Perdi os meus sentimentos Me desprezou Você me iludiu Meu coração você desfeiu E fez ele em pedaços Perdoa o meu amor E agora você vê que eu estou com outra E dá mais valor que certas pessoas E toda arrependida você vem macia Mas só tem cara de santinha Não vai rolar Não vai rolar Me desculpe amor Você se machucou Com suas próprias garras Me desculpe amor Pois afilando E você não me acompanhou Me desculpe amor E agora você vê que eu estou com outra E dá mais valor que certas pessoas E toda arrependida você vem macia Mas só tem cara de santinha Mas só tem cara de santinha Não vai rolar Me desculpe amor Me desculpe amor Me desculpe amor Já que a gente chegou ao ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor Tô te implorando de verdade Aceita meu pedido como amigo Não beija outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não basta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tentar porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor Tô te implorando de verdade Aceita meu pedido como amigo Não, não beija outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não basta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tentar porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar Viseiro, Viseiro de Ló Viseiro de Ló Viseiro de Ló Faz muito tempo Mas eu me lembro Você brincava comigo Mas hoje vejo que tanto tempo Me deixou muito mais calmo O meu comportamento egoísta Seu temperamento difícil Você me achava meio esquisito E eu te achava tão chata Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidado Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício Porque o amor pode estar do seu lado O amor é o calor que aquece a alma O amor tem sabor pra quem bebe a sua água E hoje mesmo quase não lembro, eu já esteve sozinho Que um dia seria seu marido, seu pincife encantado Defina o nosso apartamento, fim de semana no sítio Vira o cinema todo do meu, só com você do meu lado Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidado Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício O teu amor pode estar do seu lado O amor é o calor que aquece a alma O amor tem sabor pra quem bebe a sua água Obrigado gente, mais um CD finalizado Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Agradecer primeiramente a Deus Marcelo Corolla, Oficina do Sol Rafino Sacks, Rogerina Seclas Nizia Beck Volkham Todos os nomes de bares, todos os nomes de casas de shows Muito obrigado, muito obrigado gente pelo carinho Você e essa moral E esse foi o Piseiro de Oz Meu Fluxo O finalmente nosso Jesus Cristo Ei, você, me dá um cor pra eu tomar Me dá um cor pra eu tomar Me dá um cor, me dá um cor, me dá um cor Puxando o salinho Tóizinho, Rambu Tóizinho, Rambu Eu não sei o que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que é deitado com você Tóizinho, Rambu 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 Tchau, tchau. E aí 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 E aí